Atenção, na noite desta quinta-feira, dois caminhões que seguiam pela PR-323 se envolveram em um acidente. Ninguém ficou ferido, graças a Deus, mas ficou interditado. Ontem, quando voltávamos de Uarama, tivemos que ir lá para Ivatuba por conta da interdição da rodovia. Vamos ver. O acidente aconteceu entre Água Boa e Doutor Camargo, de acordo com o motorista do caminhão com placas de São Pedro do Iguaçu, que seguia sentido Cianorte-Maringá, após perder o controle, acabou atingindo outra carreta, com placas de Cruzeiro do Oeste, que seguia no sentido contrário. O que aconteceu é que vinha vindo um outro caminhão de encontro e o carro baixa atrapassando na curva, e daí com luz alta, e quando eu me perdi na luz dele, quando eu consegui voltar à frente do caminhão, já não consegui dominar mais. Daí acabou envolvendo o outro caminhão, daí foi onde eu não consegui dominar mais o caminhão, bati do lado do outro caminhão. A carga de uma das carretas ficou espalhada pela pista. Apesar da proporção do acidente, ninguém ficou ferido. Nenhum dos dois sofreu algum ferimento, estou sendo conduzido para o hospital para fazer um check-up, que é pela cinemática do acidente, dá para ver que poderia ter sido grave. Tomaram sorte, mas o prejuízo material aqui foi grande. Olha, ontem nós passamos aí, aconteceu um fato curioso. Na volta, na volta, quando voltávamos de Iumuarama, a gente viu que tinha um bloqueio da polícia rodoviária estadual. Ficamos preocupados, opa, o que aconteceu? E aí os patrulheiros pediu para que a gente passasse por dentro de Dr. Camargo, Ibatuba, e fizesse um outro caminho. Aí falamos, mas não dá para filmar? Não, 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 não tem nada de importante. Não, os patrulheiros. Ainda bem que a nossa equipe, por um outro caminho, registrou tudo, né? Para você de casa saber e acompanhar. Foi uma fatalidade. Na verdade, esses dois caminhões rasparam. Um passou raspando no outro o suficiente para tombar. É a 323. Realmente precisa ser duplicada urgentemente, para atender um clamor do povo de Maringá, de Cianorte, de Iumuarama. Quem costuma pegar o Mato Grosso faz esse caminho. Quem vai para Guaíra, para o Paraguai, é obrigado a passar na 323. O corredor da morte, pelo amor de Deus. O corredor da morte, pelo amor de Deus.